Essa região aqui é bonita Você não conhece aquela lagoa lá? Nossa, a pé também Eu vou ser sincero, olha Eu passei aqui a nado ali, no Rio Paraná Verdade Você não conhece o que você está aqui? Você está na frente É um bocadinho de chuva É, agora pode subir a vontade Ô Laís, e como é que tá os trinquedos lá?